Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Jerônimo Jardim e Toneco da Costa. Conheça também detalhes sobre o novo livro de Márcia Tiburi, Como Conversar com o Fascista. Bom, nós começamos com as dicas de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, nosso colega da rádio FM Cultura. E hoje o Gil começa falando sobre uma série, na realidade todo comentário sobre uma série é isso, Gil? Pois é, a série Vagalume, né, Donício? Começar mostrando como ela foi. Como era, né? Como era, né? Exatamente, aí nós temos um exemplar meu lá da época, né, de época da Ilha Perdida, né, da Maria José do Pré. História de dois meninos que querem conhecer uma ilha, vão de barquinho para lá e tal, e acabam se envolvendo em uma série de aventuras. Essa coleção é clássica, né, fantástica, começou nos anos 70 e veio vindo, anos 80 também, com uma quantidade muito grande de leitores. Ajudou a formar muitos leitores, né? Aí a gente está vendo já a capa nova, a edição nova da Ática, que tem, reduziu um pouquinho as dimensões do livro e tem um detalhe super bacana também, que no escuro a gente enxerga essa capa, tem uns detalhes ali. Um trilhozinho do vagalume, que é meio difícil de perceber agora, mas no escuro a capa toma outra característica, outro desenho. Brilha, né? Literalmente brilha. Então, e são livros, Domício, que venderam muito, assim, alguns deles chegavam a sair com 100 mil exemplares à primeira tiragem. Quer dizer, esse mesmo livro, A Ilha Perdida, vendeu 3 milhões, mais de 3 milhões de exemplares. Quer dizer, é muita coisa, né? E um outro aspecto importante, interessante dessa série é que pegava livros antigos, autores antigos e autores novos. Por exemplo, comecei aí o Marçal Aquino, né? A primeira edição desse livro é de 1989. O Marçal Aquino estava começando, ainda não era esse escritor super conhecido hoje, né? E lançou essa história, a turma da Rua 15, um dos meninos da turma desaparece, os outros vão investigar e tal. Também é o terceiro livro mais vendido dessa série. Isso também é um grande mérito dessa publicação que acabou conquistando aí gerações. E eu tenho a impressão que agora os pais, né? Como a gente comentava antes, né? Agora os pais vão passar para os filhos. É que o design gráfico das capas e das logotipias é uma atualizada do design que existia naquela coleção anterior. O texto, importante ressaltar, o texto é o mesmo. Integral, não mudou nada. Só mudou realmente a cara da capa, né? Tem esse outro também, Açúcar Amargo, do Luiz Puntel. A história de uma menina que tem que, adolescente, né? Querendo se envolver com os seus primeiros casos amorosos e tal, mas tem que trabalhar também. Pertence a uma família de lavradores também, um livro que chamou muito a atenção. E são, nessa primeira leve, são dez livros. Dez livros dessa série Vagalume estão saindo com essa nova versão, com essa nova identidade visual. E, a partir dos próximos meses, novos livros vão chegar. E fica a dica para os telespectadores. Sabe quantos livros foram lançados na primeira edição, na primeira coleção? Não tenho, eu não tenho essa informação, Domício. Mas foram vários títulos, né? Começou, como eu falei, com aqueles livros, assim, mais... Por exemplo, A Ilha Perdida, da Dupré, né? Eram os seis também dela. Livros mais antigos. Tem livro do Origines Lessa também, nessa primeira leve. Depois eles foram pegando autores novos, né? Contemporâneos, mais contemporâneos. E a coleção é bem vasta, né? Mas, inicialmente, dez livros, dez títulos dessa nova série da coleção Vagalume. Que brilha no escuro. Certo. Obrigado, Gil. Lembrando que Tons e Letras rola todos os sábados, a partir das 11 horas, na FM Cultura 107,7. Obrigado, Gil. Até semana que vem. Até lá. E nós seguimos falando de leitura. O Newton Silva conversou com a filósofa e escritora Márcia Tiburi sobre seu novo livro, Como Conversar com o Fascista. Reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro. Confira. Márcia, quais são as características do pensamento autoritário? O pensamento autoritário é sadomasoquista. Em termos, assim, muito simples, é o pensamento do puxar saco. Ele também é projetivo, então, para funcionar o sadomasoquismo, é preciso pegar o sujeito que tu considera na tua mente autoritária, que é inferior a ti para pisar, e ao mesmo tempo na tua imaginação autoritária, pensar que tem alguém acima de ti e aí puxar o saco. Então, o autoritário sempre valoriza muito as pessoas que ele considera superiores e ele é hiperobediente, essa é outra característica, ele é servil aos que ele julga superiores, aos ricos, aos bem-vestidos, às pessoas, assim, que fazem a cena espetacular do poder, aos poderosos, de um modo geral. E, ao mesmo tempo, ele pisa, ele gosta muito de pisar e de humilhar quem ele considera inferior. Então, os pobres, as mulheres, os indígenas, os quilombolas, os mendigos, os que não aparecem, os que não têm poder. Então, essa é uma característica do pensamento autoritário que está introjetado muito na nossa mentalidade, nos sujeitos concretos, nas pessoas físicas que nós somos. O fascismo, ele pressupõe uma ideologia. É, o fascismo, ele pressupõe, sim, uma visão de mundo. Mas, nesse livro em específico, eu quis tentar mostrar que essa visão de mundo é construída a partir de jogos de linguagem. Então, que o fascismo é um jogo de linguagem, muito mais do que um pensamento substancial. É claro que a gente pode falar em termos desse pensamento substancial, a gente pode falar de uma ideologia, então. Mas, como que essa ideologia funciona? Como é que ela pega nas pessoas? Como é que uma pessoa aprende a ser fascista? Ou seja, o fascista é aquela pessoa que odeia o outro, que nega o outro e vê na negação do outro a chance de ele mesmo existir. E por isso que ele tem tanto ódio, digamos, do homossexual, porque assim ele consegue ser heterossexual. Ele tem tanta raiva do negro, porque assim na cabeça dele ele consegue ser branco, mesmo que ele não seja branco. E por aí vai. Então, é preciso negar o outro e essa negação, ela tem que se exercer ao nível da linguagem. Então, tem que ter um discurso, eu tenho que chamar a pessoa que tem, enfim, outra etnia, outra cor, outra pele, outro jeito de ser, outra sexualidade, outro gênero, outro dinheiro. Eu tenho que chamar essa pessoa por algum palavrão, eu preciso xingá-la. Eu preciso xingá-la porque xingando eu arrebaixo a um lugar que então me favorece no meu sadomasoquismo. Então, eu fico sádico, eu fico poderoso, eu fico, enfim, sendo alguém que eu julgo pra mim mesmo que é melhor. Isso tem pegado as pessoas, assim, virou uma espécie de capital, transita entre nós, assim como uma moedinha que a gente bota no cofrinho do desejo, né? E aí eu fico me achando o tal porque eu consigo falar uma grande asneira na direção do outro. Sendo que ao mesmo tempo eu me escondo, porque eu não falo isso na frente da pessoa, eu falo por meio das redes sociais. Eu falo num e-mail, eu falo numa postagem nessas redes, tipo Facebook, Twitter. Eu falo sempre, assim, agressivamente, escondido também atrás de um avatar. Eu uso um robô, eu uso uma imagem que não é a minha. Eu faço tudo isso, assim, no nível mesmo de uma espécie de terrorismozinho. É bem vagabundo, mas está pegando porque também isso tudo se torna útil na nossa cultura. Sobretudo o poder político e econômico se vale desse tipo de jogo de linguagem, então estimula esse tipo de linguagem. E os meios de comunicação de massa, a mídia, nesse caso, corre o risco mesmo de ser a grande fomentadora desse tipo de proposição discursiva entre as pessoas. Também porque a mídia, nesse caso, vira um braço do poder, praticamente um braço de polícia. Só que em vez de ser o espancamento físico, como a polícia faz, a mídia é um espancamento verbal. Hoje em dia tem isso. E na medida em que todas as pessoas nas redes sociais acreditam que elas são jornalistas hoje, elas emitem informação, emitem opinião, como se elas fossem profissionais da comunicação. Isso, então, vira, assim, uma coisa muito fácil de exercitar, né? Por outro lado, a democracia é isso. Só que a democracia é isso também. A gente poder, todo mundo poder realmente ser jornalista, todo mundo poder se expressar, todo mundo construir a informação. Mas entre a democracia e o autoritarismo, o limite é muito tênue. E por isso que a gente tem que voltar a falar de ética. Esses jogos de linguagem, a meu ver, convencem aquelas pessoas que se sentem muito impotentes. Muito impotentes no sentido de não terem potência para nada. Então, pega toda essa gente muito deprimida, sem conteúdo. Em outras palavras, assim, todo mundo que vive hoje no vazio do pensamento, no vazio da emoção e no vazio da ação. Quando eu falo em depressão, eu falei muito da depressão nesse livro como categoria política. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que existe uma verdade da depressão, existe uma produção industrial, farmacológica, psicológica, psiquiatrizante dessa depressão. E existe uma produção também política da depressão. Se você for estudar o Spinoza, você vai ver que é importante para o povo ficar fácil, para ficar fácil de comandar o povo, para poder manipular bem o povo. É importante, em certos momentos históricos, produzir uma tremenda tristeza no povo. E, atualmente, nós estamos vivendo uma depressão política muito forte. E as pessoas, então, aderem àqueles discursos que dão a elas uma sensação de potência. Então, qual é o jeito mais fácil de eu me sentir potente? É eu espezinhando o outro, humilhando o outro, em geral, humilhando alguém que é mais fraco do que eu, ou que, na minha fantasia, eu julgo mais fraco. Então, se eu sou branco e existe uma valorização do branco, eu espezinho o preto. Se eu sou macho e se espezinha mulheres e isso é valorizado, se uma mulher não é valorizada, mas o espezinhar mulheres é valorizado, então eu viro um macho, masco, fascista, machista, que grita esse fascismo. Por que as pessoas gritam tanto também? Por que elas se expressam com tanta veemência? Porque a questão tem que ser espetacularizante. Eu preciso espetacularizar o meu poder. Não existe poder sem espetáculo. Então, isso é fundamental. Eu preciso gritar para que as pessoas percebam, vejam, e aí curtam o meu jeito de ser. Votem em mim, vão para a minha igreja, comprem os meus produtos e por aí vai. Ou simplesmente deem um likezinho lá no meu Facebook. E diante de tudo isso, como conversar com o fascista, com esses discursos de ódio? Nilton, eu acho assim, que talvez a gente não consiga, mas a gente deve persistir. O diálogo, nesse contexto, ele é uma forma de resistência para quem quer manter uma experiência de sociedade democrática, para quem valoriza a democracia. Uma democracia verdadeira, uma democracia em que encontros entre diferenças são possíveis. Agora, é claro, se a gente não conseguir conversar com o fascista, porque o fascista é aquele também que não tem abertura para o outro, e aquele que quer conversar tem abertura para o outro, pelo menos se a gente conseguir não se transformar, não nos transformarmos a nós mesmos num fascista, então eu acho que a gente vai longe, sabe? Esse é o desejo do livro. O livro é um meio de subjetivação, que é uma viagem vertical para dentro da gente mesmo, né? Então, se o livro conseguir produzir isso, se as pessoas conseguirem pensar nisso, que eu não tenho que tanto julgar o fascismo do outro, mas pensar no meu próprio, pensar no que eu estou fazendo com o outro, o que eu estou fazendo com as crianças, com os adolescentes, com as pessoas que são diferentes de mim, por questões de gênero, raça, classe, sexualidade, talvez essa reflexão acerca da minha própria autocompreensão, de como eu me formo, de como eu me torno quem eu sou, talvez isso seja a nossa saída. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com a música de Jerônimo Jardim e Toneco da Costa. Já voltamos. A Estação Cultura 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 Vermelho Carmin Compondo um hino Aqui dentro de mim O meu rio grande É uma saga de amor Que não carece De compositor Se faz sozinho Nas mãos do peão Na prosa boa Que vem do galpão O quero, quero é o som De um clarim Anunciando um verde sem fim Um sol poente Vermelho Carmin Compondo um hino Aqui dentro de mim O meu rio grande É uma saga de amor Que não carece De compositor Se faz sozinho Nas mãos do peão Na prosa boa Que vem do galpão Jerônimo Jardim Toneco da Costa Show de lançamento Do próximo disco Do Jerônimo Na quarta-feira 21 horas No Teatro Dan Higgs E quem vai estar Muitas pessoas Participaram do disco Muitas estarão no show Também, Gerardo? Muitas A maioria delas Estarão no show É que em primeiro lugar O leitinho das crianças Tem alguns Que aconteceu De ter show Na mesma ocasião Mas muito poucos Por exemplo A Chana Miller Não vai poder estar presente Porque está gravando DVD Quem não vai estar presente Também É o Cris Esperandir E a sua banda Porque estão gravando Com a Chana O Borgetinho Também não vai estar Por quê? Porque está Em Teotônia Apresentando Um espetáculo lá Mas eu garanto Para vocês Que Essa quantidade De nomes Que estão no disco E que vão estar Presentes Vão representar Eles muito bem Nesta canção Por exemplo Canta comigo A Grace Morelli Que já é parceira De vários trabalhos Toneco Muito obrigado Pela participação De vocês aqui Gerônimo Também Lembrando que o show Acontece Nesta quarta Nove da noite Teatro Dan Higgs Avenida Iperanga 5311 A Estação Cultura De hoje vai ficando Por aqui A gente se vê Na próxima edição Para terminar Gerônimo Qual é a canção? Eu vou cantar Uma canção Que foi feita Em homenagem A uma colega Da minha mulher Na Secretaria da Saúde Que Foi assassinada Pelo marido Ciumento Uma mulher exemplar Uma grande Trabalhadora Foi homenageada Pelos colegas Tem uma sala Hoje com o nome dela Márcia Calisto Eu duvido É isso? Eu duvido Por favor Uma porta aberta Para a luz do norte Entrar O João de Barro Cumpre a sina De arquitetar Uma noiva Espera O momento De se entregar João de Barro Apressa a obra Para o amor Morar João de Barro Eu duvido Que sepultas Viva em casa Tua amada Quando o amor se vai Uma porta aberta Para a luz do norte Tua amada Quando o amor se vai Tua amada Tua amada Tua amada Tua amada